Bem, hoje, 25 de maio de 2010, daremos continuidade ao depoimento do doutor Almino Alfonso, aqui na Fundap, sendo entrevistadores, Agnaldo Ribeiro da Cunha Filho e Marco Antônio Vila. Bem, doutor Almino, no nosso último encontro, nós paramos justamente no momento que o senhor estava saindo do Ministério do Trabalho e voltando à Câmara dos Deputados. É o 1963, ano difícil, muito conturbado, quase chegando ali no momento do golpe militar de 64. Como é que é o seu retorno à Câmara? Como é que o senhor encontra a Câmara? Como é que estão as tensões no Brasil naquele momento? A Câmara fervia, claramente, já num quadro, eu diria, indisfarçável. Embora não tivéssemos nenhuma comprovação de que a conspiração ganhava espaço cada vez maior na área propriamente militar, que é o que importa numa conspiração, isto era algo que se cheirava no ar. Encaminhamento silencioso ou não, ou já com expressões verbais que sugeriam uma intolerância, que permitia supor algo que além, como eles entreviam ou achavam entrever que o presidente João Goulart, de certo modo acolhitado pelo deputado, à época deputado, Leonel Brizola, também tramava o golpe. Então era um quadro realmente de pouca tolerância, de pouca tolerância, né? Eu volto à Câmara e logo de imediato, em termos pessoais, eu tive um pequeno problema que acabou resultando para mim numa vantagem significativa. Um jornalista apressado fez uma reportagem, creio que no Jornal do Brasil, que à época era um dos melhores, se não o melhor jornal do país, de que eu tinha feito uma nomeação de não sei quantos cargos de amigos, etc., etc., numa forma absolutamente incorreta, era falso. Fui à tribuna, arrasei literalmente a acusação, demonstrei por a mais bem o que eu tinha feito e com base em que legal eu tinha feito ao longo do mandato e não no término do mandato. E, portanto, da minha parte estava encerrado o episódio. Por que eu digo que resultou em algo para mim significativo? É que a Câmara desfilou em apoios ao ministro do Trabalho e da Previdência pela correção. Pela seriedade, pela respeitabilidade. Foi tão, tão comovedor, porque receber das grandes lideranças da Câmara, inclusive ou sobretudo da própria oposição, é algo que me marcou, é um testemunho que eu tenho daquela minha passagem tão curta pelo Ministério do Trabalho. Assim foi a minha reentrada no Parlamento. O mais é, como eu digo, uma associação de fatos que vão, parece que encaixando da maneira, quase como uma espécie de tragédia grega, não é? Sabe-se que se vai para lá, encaminha-se para lá, mas ninguém desvia o rumo dos acontecimentos. Nesse ponto estava, por exemplo, uma denúncia, chamemos assim porque era a forma como ele dava a sua palavra. O deputado Bilac Pinto, que era um jurista, uma pessoa sem nenhuma dúvida respeitável, um grande orador de Minas, passou a acusar o presidente João Goulart de estar preparando guerrilha. O absurdo do presidente João Goulart, dono de terras no Rio Grande do Sul, com poucos, não é? Era um latifundiário. Ele defendia a reforma agrária, como eu creio que já assinalei em algum momento da nossa entrevista. Mas ele se transformar num montador de uma guerrilha no Brasil, era um paradoxo tão grande que me custa até hoje lembrar o episódio e dizer como é que um homem da estatua do deputado Bilac Pinto podia ousar dizer isso. Ele chegou ao extremo de levar para a tribuna um livrinho clássico na época do Guevara, que era algo como a arte da guerrilha, um nome mais ou menos assim, e lia trechos tentando encontrar nos gestos do presidente João Goulart um indício de que, de fato, era um absurdo. Mas isso criava um antagonismo que realmente ficava intolerável cada vez mais às relações humanas até. Não sei se eu já cheguei a falar, e receio estar repetido, mas enfim, é difícil ter a sequência livre do risco da repetição. Então, uma hora, o padre Vidigal, que era um homem normalmente sensato, bonachão, de Minas também. Minas era um centro político irradiante, né? Deputado, deputado não é por sinal, deputado Vidigal, no meio de um discurso ardoroso, usa esta frase, Armai-vos uns aos outros. Não sei se o senhor já tinha dito. Não. Armai-vos uns aos outros. É terrível a proclamação, não é verdade? Usar uma das mais belas expressões do Cristo, convocando as armas. Bom, isso teve imediatamente a minha réplica, com uma forma, uma escalarosa, é que eu pude. É que nesse íntere, nesse passar de tempo, tinha havido, por nós, uma reunião em Minas Gerais para a defesa das chamadas reformas de base, sobretudo a reforma agrária. Esse encontro em Belo Horizonte, que levava as principais lideranças, nós chamemos da esquerda brasileira, Lato Senso, à frente o Brizola, etc., criou em Minas uma reação de um antagonismo também inacreditável. Passaram a achar que nós íamos lá chamar Minas à Revolução. Por quê? Consegue. Bom, quando nós chegamos a Belo Horizonte, o governador nos convidou para ir a Palácio, Magalhães Pinto, e lá o governador nos revela que o grau de intolerância estava tal que ele não podia responder pela nossa segurança. O encontro nosso seria, digamos, a noite, uma convocação popular, etc., num dos grandes teatros de Belo Horizonte. E ele sabia, dizia o próprio Magalhães Pinto, que ali estavam já montados em suas trincheiras, não sei quantas figuras dos mais intolerantes, para metralhar-nos ao entrarmos no plenário. Se, diante disso, eu honradamente não tenho como garantir-lhes a segurança pessoal, ouso aconselhar que não vão. Temos que ir. Lá vamos nós para aquilo que podia ser um matadouro. Ao chegarmos na escadaria, outra coisa, assim, incrível. Senhoras com terços, rezavam em voz alta, rezavam em voz alta, e procuravam fazer com que os terços nos tocassem para exorcizar-nos. Era um processo de exorcização. E muitos de nós eram, inclusive, católicos. Lembra do Paulo de Tasso Santos, deputado feminista da educação, etc. Católico até a medula, católico, exorcizado pelos santos. Eu estou pintando esses detalhes para ver como o clima foi crescendo. O mais admirável é que isto ganha uma repercussão imediata no parlamento. Como é que não foi possível ter o direito de pregar as nossas ideias? E como aquela pregação nossa passava a ser interpretada como sendo algo de um movimento ao trance de pregação de golpe, de golpe de Estado, com o apoio ostensivo das principais lideranças da UDN, Hebit, Leve, Pedro Aleixo, todos, eu na tribuna, explicaçá-los de maneira duríssima, mostrando que eles estavam traindo os compromissos de uma democracia que fazia parte das grandes consignas da UDN. E eu reclamava deles a pergunta. O presidente de vossas excelências defendeu a agressão visível que ocorreu em Minas contra nós. Defendeu. Os senhores apoiam o presidente dos senhores, não é verdade? O senhor fulano de tal deputado Vidigal defendeu a tese de armar-vos uns aos outros. Vamos, a partir de agora, irmos aos comícios armados? É esse o caminho que o Daniel nos convida para fazermos as transformações sociais? Esse foi o centro do debate. Nesse quadro, o presidente João Goulart teve uma atitude que até hoje não está revelada. Tanto quanto eu sábio, Vila, você que é um historiador aí permanente, e o Aguinaldo também, podem guardar isso que eu vou lhe dizer, porque suponho que não é do conhecimento geral. O presidente João Goulart percebeu com argúcia que a proposta que carnava o governo dele das reformas tinha uma viabilidade limitada. O tema mais importante, que era uma reforma agrária, não tinha como passar na Câmara, porque era uma tese, uma norma da Constituição que exigia que desapropriações para fim de reforma agrária implicavam no pagamento prévio e em dinheiro, o que tornava evidentemente impossível a reforma agrária. E a retirada desta norma da Constituição já tinha sido derrubada numa emenda que o PTB tinha apresentado, tinha sido derrubada e era rigorosamente impossível transpor a resistência dos setores mais conservadores para excluir da Constituição essa norma impeditiva. Então, era um impasse. E eu diria que outras normas também, perdão, outras proposições também tinham resistências tão agudas que o presidente disse, não tenho como ir adiante com o nosso programa. Isso começava a criar também rachadura na área governista, porque os setores mais à esquerda, que usou lá à frente, para dar um exemplo muito claro, passaram a criar um antagonismo direto com o presidente a exigir que ele levasse adiante as reformas. Ele nos dizia, como fazer se não temos maioria no parlamento? É nesse contexto que, de um lado, cria-se a Frente de Mobilização Popular, instalada exatamente, creio que em Goiânia. Creio que em Goiânia. Portanto, mas com as grandes figuras da esquerda no sentido genérico. Governador Mauro Borges, Miguel Arras, governador de Pernambuco, Seixas Doria, governador de Sérgio Tifre, governadores e figuras, personalidades, encarnando essa Frente de Mobilização Popular. Mas essa frente converteu-se quase, quase não. Já numa organização, outra, contrária ao presidente. Ora, ele já tinha a direita clarissimamente contra, conspirando, segundo nós achávamos que estava ocorrendo. E os fatos depois demonstraram que estavam. Mas a área toda, progressista, era o sentido amplo do termo, a antagonizar com o presidente. Era um quadro, realmente, de impasse. Nesse impasse, aí que eu quero louvar um dos momentos mais lúcidos do presidente João Goulart. Como isso já tinha nascido na cabeça dele, e quem tinham seus primeiros interlocutores, eu não sei. Chego a achar que foi o professor Santiago Dantas. Mas eu fui chamado a um encontro com ele. Porque eu vivia nessa área, nesse quadro, quero dizer, numa crescente, em situação de incomodidade. Porque eu reconhecia as necessidades óbvias das reformas. Mas eu via, em concreto, a inexistência numérica para nós fazermos aprovar as medidas no parlamento. Via a esquerda nossa espumando. E via a direita espumando. Eu dizia, como ainda agora citei o exemplo da tragédia da guerra, da guerra, tragédia da guerra, mas vamos para lá, não temos alternativa. Agora, nesse contexto, o presidente me chamou. Fez uma exposição muito similar a essa que eu estou dizendo. Nós só temos uma alternativa agora. Recriarmos as condições de um programa de governo viável por uma maioria alcançável. como vamos ter que elaborar um programa, mantendo a reforma, desde logo, isso era, curiosamente, sagrado para ele, mas já com os outros temas mais causticantes, etc., aparando as arestas, etc., e, ao mesmo tempo, convocando personalidades mais acessíveis da oposição para dialogar conosco aquele programa ou algo que eles quisessem alterar. E, com base neste programa, assim a ser elaborado, poderíamos criar base parlamentar suficiente para sair do impasse. Me parece esta tomada de posição pouco conhecida, tanto quanto eu saiba, extraordinária, como a visão de um homem público. Isso foi antes ou depois do estado sítico, da tentativa fracassada de... O estado de sítio já é bem na retinha final. Sim, sim. Não é verdade? Portanto, antes. Portanto, antes. O estado de sítio é logo, quase já na borda do golpe, não é verdade? Sim. É antes, portanto, isso que eu estou dizendo. Portanto, do ponto de vista político, ainda em tese viável. Bom, e dá a minha tarefa de visitar duas personalidades da oposição, do setor mais conservador, o Tancredo Neves. Fui eu ao Tancredo Neves, que era uma das principais figuras do PSD e acessível a um diálogo dessa natureza. E o deputado João Agrippino, que era líder da UDN, uma figura admirável lá do Nordeste, na Paraíba, creio, para ouvi-lo. Eu almocei com cada um deles em separado. E, para mim, a surpresa, ambos encantaram-se com a proposta. Encantaram-se. Bom, eu sei que outros foram os emissários para outros diálogos, não guardo de melhora quais. O fato é que o professor Santiago Dantas passa a assumir, depois disto, a coordenação da elaboração desse programa alternativo. E lá passamos a ter, na casa do professor Santiago Dantas, toda noite, toda noite, reunião com figuras de todos os partidos com esta tendência de diálogo. Sarmei, por exemplo, era um jovem, na época, participava desses encontros. E chegamos a elaborar o texto praticamente pronto, quando, de repente, nos demos conta que o Brizola não tinha participado da elaboração. E se ele não participasse, como nós podíamos realmente concretizar a aliança com os setores dos vários partidos, se nós próprios não trazíamos o PTB na íntegra? Eu tinha com ele, na época, uma relação muito próxima. Deu a minha tarefa de telefonar a ele. Ele estava no Rio Grande. Ligo para ele. chamávamos a ele, comandante, um fases assim um pouco de... faz de conta. Nós chamavam. Como era o governador, ele já tinha sido governador. Enfim, veio ao telefone. E eu te cobrei, você sabe que está vendo isso, você não está aqui. É urgente que você participe, venha debater até onde nós chegamos, sugira, para nós podermos apresentar formalmente as demais personalidades dos vários partidos. Mas eu estou aqui na minha querência. Não tenho muito como afastar-me da minha querência. Aí eu dei o telefone para o professor Santiago Dantas, que era mais formal pela distância que tinha do que eu. Ele chama também a importância da participação dele, enfim, enveideceu. E ele se compromete no dia seguinte, está no Rio, vindo de Porto Alegre, para analisar o programa. Veio. Aí pediu que o encontro fosse postergado para mais um dia, para ele poder reunir os seus companheiros mais próximos. Reuniu noite adentro. Eu participei na reunião. Participou um arraje que estava de passagem ocasional no Rio. E ele foi de uma catilinária contrária a tudo quanto pudesse ser. uma reaproximação maior com o presidente. Em base de uma aliança com setores que chamemos conservadores, ele considerava isso uma traição ao povo. Isso nós o vimos a noite inteira, não é? A aranga. E era uma coisa tão absurda, porque ele não abria a perspectiva além de tomar pelo poder ou o poder pelas armas. Onde estavam as armas, não é? Onde estavam os revolucionários. Mas aquilo era uma muralha. Terminou a reunião já de manhã cedo com o não do Brizola ao apoio. Naquela mesma hora eu voltei. Eu fui à casa do professor Santiago Dantas, portanto, tomei o café da manhã com ele, dizendo, professor, eu não vejo o PTB não vai unido de forma alguma. Soitão, mino acabou a nossa possibilidade. Porque se o PTB não vem unido, como nós podemos, como o presidente poderá fazer a proposta formal às outras lideranças? Terrível isso que eu estou dizendo. O texto do Bila, você encontra, se tiver interesse, e provavelmente terá, publicado na Folha de São Paulo na época. A Folha de São Paulo na época com a apresentação inicial de um jornalista chamado Jacu. Ai, meu Deus, era um nome assim, não sei o que, Jacu. Depois se tornou um grande advogado em Brasília. Mas, enfim, mas está na Folha da época. Na íntegra, o projeto. Na íntegra. Eu releio, já releio isso muitas vezes. Puxa vida, nós teremos avançado tanto se aquele projeto tivesse sido aprovado. a começar. Teremos passado sobre a cachoeira sem nos levar a um golpe de Estado. Estou convencido disto. Portanto, termino esta... Doutor Hino, não havia um diálogo pessoal entre o presidente e o governador Brizola? Já não havia. Já não havia. Já não havia. Isso se projetou no exílio. Houve momentos e eu diria que até a reta final da morte do presidente, o Brizola não foi sequer ao velório. Não é o velório, o exílio. Uma distância quase de ódio. Eu diria de ódio. O porquê? O Brizola tinha uma aspiração legítima, mas brutalmente levada à prática de virar presidente da República. Tem regras no jogo para ser ou não ser presidente. mas ele é forçando a situação para que o presidente lhe desse condições para ele chegar à presença. Como? Então, quando isso ficou visível que o presidente não chegaria tanto, ele começa... Eu fiz referência na outra vez até sobre uma tentativa de golpe que o Brizola andou articulando. Não é verdade? Na última... Até esse ponto ele chegava. Então, respondo, não, já não havia diálogo. Já não havia diálogo. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. E o Brizola como deputado do PTB, deputado federal com uma grande votação na Guanabara em 1962, já estava organizando o grupo dos 11. Já? Como é que... Como era possível conviver com um deputado que fazia parte de um partido que quase que estava organizando um outro partido que era esse grupo dos 11 já que a relação era direta com ele? Não, mas em termos partidários já havia uma cisão. Uma cisão. Havia um grupo brizolista do qual eu participei num certo instante e vou ao rompimento. Sim. Creio que já contei do meu rompimento. Não, não. Mas eu preciso contar. Isso é importante. Preciso contar porque eu estou fazendo um depoimento claro. Que eu acho que de alguma maneira é um depoimento de história, né? Não sei se é para a história, mas é de história, é. Então, já havia uma clara decisão. Uma clara decisão. Um grupo, eu diria, pequeno que ele ampliava com algumas figuras radicais de outros partidos não conservadores. E, portanto, um diálogo absolutamente interrompido. Ele deixou de ir ao Parlamento, passou a ficar encastelado no Rio e dizia, chamava o Parlamento Clube dos Contemplados. Quer dizer, tudo era agressivo. Clube dos Contemplados. Nós todos somos Clube dos Contemplados. Como se dialoga com o DN, com o PSD? É uma vida institucional. Então, já havia esse corte. Mas eu vou pedir licença para dizer, logo, correndo, antes que eu esqueça, para dizer o quanto a incapacidade de chegar ao poder pela via tradicional, que no momento tinha um impedimento, que era o fato dele ser cunhado. E uma das grandes batalhas de rua que ele provocava, com seus auxílios, seus companheiros, era cunhado não é parente, cunhado não é parente. Fazia parte do seu slogan. Bom, isso era o centro. A ambição era esta, legítima, sim, dentro de que as normas abrissem espaço, não abriam naquele momento, não havia base legal para ele poder ser candidato. Então, precisava subverter a ordem. Aí eu vou contar até onde chega a loucura. Isso é, portanto, um pouco antecedente a isso que eu acabei de narrar. Ele me convida para uma reunião com o grupo dele. Eu vou. na reunião, ele me presenteia, inclusive, um Taurus, porque eu tinha tido um revólver na vida. Ganhei um Taurus naquela tarde, não vim em folha, tal, né, como símbolo de uma adesão minha a uma solução mais radical. Bom, aí vem a história que ele propõe para aquele comando onde estava o Neiva Moreira, onde estava o Max da Costa Santos, que me espantava porque era um homem de cultura, professor de teoria geral do Estado, um homem elegante, que no diálogo fora da presença do Brizola, ele era um crítico. Mas, diante do Brizola, ele se curvava. O Brizola tinha uma capacidade realmente dominadora impressionante. Impressionante. Bom, o homilante o homilante Aragão, que era nada mais, nada menos do que o comandante dos Fuzileiros Navais, não era pouco presente na reunião. O Paulo Schilling, que era um grande economista, que eu fiz referência na última conversa nossa. Enfim, uma elite da esquerda não comunista. Da esquerda ali. Ele mesmo é jovem. Projeto dele. Plano. Plano. Com base no apoio dos Fuzileiros Navais, nós nos dividiríamos em vários grupos. E saímos prendendo as grandes personalidades políticas, intelectuais, sociais do país. Entendam? Levaríamos preso o presidente da Câmara do Senado, o presidente da Federação das Indústrias, o intelectual fulano de tal, o presidente do Supremo do Tribunal Federal. As grandes personalidades seriam presos por nós, com o apoio, evidentemente, de um grupo armado de Fuzileiros Navais. E os levaríamos presos para a ilha do Governador. A ilha do Governador. Onde estaria montada uma emissora que era uma projeção da Rádio Mauá. Mas já com equipamentos que permitiriam uma audiência nacional. E lá, estas figuras todas passavam nossos prisioneiros. Mas o doutor Brizola dirigiria-se ao Congresso Nacional dando um ultimato. Os senhores têm 48 horas, suponha, para votarem, além da reforma agrária, para votarem tal coisa, para votarem tal coisa, impondo. Se não votassem, se não votassem, os cidadãos seriam passados pelas armas. Mas isso fazia parte custa acreditar que isto foi proposto tal qual era a primeira reunião que eu participava e a única desse grupo. A única. Pela absoluta divergência que ocorre. A partir daí... Havia alguém que divergiu na reunião? Alguém que divergiu dele na reunião? Eu, frontal, frontal, posto tudo isso, eu passei ao seu Brizola, como estabelecer o diálogo com os votantes se qualquer dessas matérias é complexa? É o artigo tal, o número tal, ou é o parágrafo tal, e tudo isso são nuances tão tantas, como de lá para cá nós poderíamos enfim liderar as votações. Mas isso é um problema técnico que nós veremos, etc, etc. Eu disse, então, que eu não pergunto um pouco mais a meu ver decisiva. Suponha que com as forças que você diz que teremos nós consigamos fazer essas prisões todas. e se o exército, a marinha, etc., resolver de imediato reagir e bombardear a... nós temos por onde sair? Porque a guerrilha tem sempre saída, a guerrilha não é suicida, né? A luta da guerrilha elabora entrada, saída, fuga. A fuga não é fuga, faz parte do jogo da nossa. Qual seria? Não haverá. Não haverá. Como haverá? Ah, quem for para isto ou é herói ou sai entupido. Expressão vulgar. Sai entupido. Se você diz, olha, eu não participo. Eu não participo. Eu acho tudo isso de uma incoerência absoluta, altamente discutível dos seus efeitos. Na loucura que isso pode ser em termos políticos. O nosso isolamento inteiro no país diante de um gesto como esse. Eu não vejo, Brizola, aonde nós iremos com isto. Eu sozinho me perdoe como isso será escrito. Está aqui dito com toda a honra da palavra que eu empenho. Isso nos colocará isolados de todos. Como? Além de que, Brizola, se as tropas, por exemplo, da Marinha nos cercarem, por onde nós iremos? Ele dizia que não tínhamos para onde ir. Aí ele para. Ele tinha um gesto assim, não é muito... É. Companheiro Almino nos traz ponderações dignas de serem analisadas. Vê como é bom incorporar mais companheiros, enriquece o debate e tal. Eu acho que a ideia básica para mim está sentada. Falta apenas superar alguns impasses que o companheiro Almino nos levantou e que nós temos que equacionar para poder efetivar o plano. Eu estou indo para Porto Alegre amanhã, para a minha querência. na volta eu trago a proposta acabada. Acabou a reunião. Eu saí respirando. Quando ele volta, o projeto tinha posto, tinha sido posto na água, né? Não tinha saída. Era tão louco, tão louco. Não tinha saída. E veio com o outro. Veio com o outro. O outro era obrigar o presidente a entregar ele ao Ministério da Fazenda com poderes absolutos na área da economia. Ele dizia nos entregará porque sempre era para ele. O Nuz era um plural majestático, né? Ele nos dará, terá que nos dar o Ministério da Fazenda e todos os pendurucalhos. Os outros pendurucalhos eram o como é que chama? Banco do Brasil. Banco do Brasil. o BNDES, né? A Sumoc, que na época era uma instituição de uma enorme importância. E eu sou obrigado a dizer com muita culpa do Brizola. Muita culpa do Brizola. Porque diante desse quadro com uma cisão crescente e absoluta dentro das forças que apoiavam o presidente. Não é verdade? Com essas proposições alocadas. Alocadas. Não é verdade? Que de alguma forma eu suponho que transpirava. Essas coisas não ficam tão secretas quanto as pessoas pensam. Terá sido terá transpirado em algum momento. Não tenho prova. Mas acho provável. Você acaba comentando com um amigo sem querer. Comenta com outro. De repente as forças contrárias não terão sabido e portanto não terão imaginado que era hora de precipitar o golpe. é uma pergunta. É uma pergunta. Durante muito tempo me impus o silêncio a respeito dessas duas coisas que estou dizendo. Por uma motivação que eu considero nobre. Eu dizia Brizola quer eu queira quer não queira fazia parte da liderança política de vanguarda. Era do nosso grupo. Fazia parte de um grupo que pleiteava as grandes transformações sociais no país. Como eu o transformo numa pessoa menor com denúncias desta ordem. Olha que faz muito tempo que acabou o golpe. Eu nunca disse isso de público. Guardei. Acho que é a primeira vez que estou dizendo num imperativo que passa a ser algo diante da história. Eu digo porque tudo recai muito no presidente João Goulart. se vocês analisarem quando a imprensa ou personalidade é o Jango que era um débil era o Jango que era um incapaz era o Jango que não tinha visão era o Jango que não soube coordenar politicamente mas não é verdade. A proposição que eu contei de ordem política para montar um programa alternativo foi dele. Se isso não é visão eu não sei o que é visão. E o quanto o Brizola com as coisas todas que eu estou narrando desserviu uma possível saída democrática. Deixa eu só perguntar sobre essa questão antes de essa questão por outro lado também o presidente João Goulart tinha problemas com a bancada especialmente com o grupo compacto. Tanto que no final de 63 não sei se eu estou enganado do hotel do Andrade acabou chegando a liderança do partido para um abaixo-assinado que acabou retirando da liderança o se não me engano era o Temperano e Pereira nessa época. Era o Bocaio Vacunha. Isso, Bocaio Vacunha desculpa Bocaio Vacunha. Também havia problemas quer dizer o Jango também queria ter um controle completo do PTB quer dizer havia uma disputa pelo PTB eu imagino como é que os senhores ali no grupo quer dizer sobre diferentes fogos que era uma situação muito difícil. Sem dúvida não era nada fácil eu estou só tentando mostrar com a narrativa que acabo de fazer que há alguém que agrava enormemente tudo isso joga lenha na folga o episódio que você pelo radicalismo pelo radicalismo de uma forma doida inclusive concordam comigo? Sim. Não sei se vocês concordam de uma forma doida. O grupo brisolista no PTB significava porcentualmente quanto mais ou menos? Ah não sei calcular. Era pouco era pouco era pouco mas ele tinha outras figuras o Neiva Moreira por exemplo que era do PSP era uma figura importante nele o próprio falei ainda há pouco o Max da Costa Santos o Max da Costa Santos que era uma figura do Partido Socialista o Interno eu acabei de narrar ele fazia parte etc o grupo brisolista transcendia os limites do PTB mas voltando a sua ponderação qual foi esse episódio? foi uma clara ruptura a nossa com o presidente porque naquele crescendo há um instante que ele a revelia de todos nós por onde todos nós chamemos o grupo mais acessível ao debate porque nós divergíamos mas não jogávamos despenhadeiro abaixo ele decide há uma declaração do Lacerda numa viagem aos Estados Unidos em Los Angeles se a memória não falha não me falha onde ele concretamente pede apoio ao Departamento do Estado para que os golpistas e não os asem os democratas derrubassem o presidente João Goulart a essência da convocação do Lacerda é esta em Los Angeles bom que era uma uma forma realmente de agressão às instituições democráticas era bom quem participou nas conversações com o presidente para levarem a ele essa decisão que eu me referi eu não sei eu não sei o fato é que o presidente decidiu mandar prender o Lacerda aprendeu o Lacerda sem as formalidades da lei também era uma aventura não é não era prender o Zé Menino não é não era uma figura nacional não dava fosse quem fosse mandou prender o Lacerda consegue fugir da prisão da tentativa de ser preso um coronel que teria sido designado para realizar a prisão ou comunica o fato é que o Lacerda quando o grupo chega para prender ele já não estava no lugar onde iriam prendê-lo mas com base nisto o presidente sente-se desautorizado etc e vem e propõe o estado de sítio era tão desproporcional também eu estou tentando mostrar com muita dor de que as coisas acabavam sendo tumultuadas das maneiras mais às vezes descabidas desde um gesto nobre altivo lúcido que eu acabei de narrar do programa até isso que estou narrando agora o estado de sítio o estado de sítio que abrangeria forçosamente Guanabara e São Paulo e portanto a prisão do Lacerda já agora com base na plenitude da lei que ele passaria até a seu favor e eu ademar era viável não era viável além disso eu tinha nesse momento participado de um congresso parlamentar na Europa e na volta passando até pela Varig em Roma lendo os jornais vi como as coisas estavam fervendo de maneira tão pouco coerente que eu digo onde vamos telefono para o Arras e peço que o Arras me espere em Recife por onde eu passaria no retorno normal da viagem aí o Arras acrescenta dados e uma enorme inquietação de que na verdade ele também seria caçado porque era até parecia ser a tese bato na direita e bato na esquerda né e com certeza com conhecimento pleno não com intuição sim é provável que seja esse o esquema o Jango então se engrandece bate na direita com o Lacerda com uma direita relativamente mais tolerável que era o Ademar e bate no símbolo da esquerda na época que era o o governador Arras eu digo não não aceito isso não aceito isso né me opus me opus com todas as forças contra a aprovação do Estado de Sítio todas durante muito tempo alguns amigos mais amigos ao menos você errou e foi o culpado por coisas que depois não tenho como me arrepender vou narrar a vocês levantei publicamente na Câmara me opondo a proposição tivemos uma reunião no Rio de Janeiro com o presidente o Brizola e essas forças laterais que cresciam em importância por exemplo a UNE por exemplo o CGT por exemplo o Clube dos Sargentos eram organizações laterais mas que pesavam como forças até de debate de decisão e a Frente Parlamentar Nacionalista que estava nessa reunião representada por mim e pelo deputado Fernando Santana que era comunista na verdade subterrâneo estamos lá e todos defendendo o estado de sítio o Brizola inclusive etc eu defendi ardentemente contra contra um certo instante que eu disse bem eu não sou desleal portanto não quero surpreender a ninguém quero desde já dizer aos meus companheiros que eu me oporei até o último esforço que eu possa quanto a aprovação do estado de sítio aí o Brizola tomou um companheiro Alminho chega ao extremo porque eu era respeitado me perdoe a vaidade chega ao extremo de dizer que votará contra e lutará contra até o extremo será que nós não devemos rever isso? eu retiro portanto desta reunião uma posição contrária ao estado de sítio fui eu me perdoe não, perdão eu e o presidente da UNE que na época era o Serra mas não estando presente foi representado Marcelo Serqueira hein? Marcelo Serqueira que homem admirava esse tipo eu acabo te admirando mais do que devo viu Bila incrível exatamente o Marcelo Serqueira e o Serra estava no extremo norte no Pará e o Serqueira era vice-presidente e participou comigo integralmente e nós dois sozinhos derrubamos toda esta quantidade de figuras vou para a câmara chega a proposição formal né? aí tem uma reunião da comissão de justiça da qual eu era membro da comissão de justiça que ia discutir as preliminares legais ou não da proposição e eu ali contra né? bom já então o o o o o o o o Aiuva tinha aderido a minha posição esta é a verdade né? e publicamente numa declaração pela rádio tinha se manifestado ele era líder do PTB até então né? é... que tinha sido eleito quando eu deixei para ser ministro lá um pouquinho lá atrás eu narrei esse episódio então ele faz essa declaração pública contra o estado de sítio mas era o líder do PTB bom aí o Bijango exige a queda dele então os que podiam ficar com o Brizola com o Brizola com o Brizola ao trance fazem o tal manifesto de exigência que o 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 eu não me recordo do detalhe se ele acabou renunciando mas é detalhe é... aí elegem o Dutel então nessa reta que nós já o Dutel tinha virado líder do do PTB muito bom enquanto aí uma delas aqui é... esse grupo mais aí então janguista do CUR exigia que eu não participasse da comissão de justiça porque era visível que eu votaria do lado da UDN do PSD contra o estado de sítio era uma aberração completa correta correta ainda hoje considero que era correta aí o 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 Só para terminar assim, não retira, só para terminar assim... O fundamento do estado de sítio, qual era? Deixa eu, eu ponho já aqui, só para terminar, não retira, não retirando o dia de dia de voto. E era um voto importante, porque era um número. Nesse exato momento em que isso está fervendo, o presidente retira o pedido de estado de sítio. Que fundamento ele usou para propor o estado de sítio? Era uma convocação, uma ruptura das instituições democráticas, que é a declaração do... Do governador Lacerda. De lá, é. E que ele passou, ele, da forma como acharam, intercalando com outras declarações ou outras personalidades que apoiaram o Lacerda. Então, por isso, façamos o estado de sítio para ter um poder de reprimir quem esteja. Era essa a coisa. Mas isso, que podia até ter uma lógica em outras circunstâncias, naquela não tinha. Não é? Então, seu amigo também, pela segunda vez, brigava com o Brizola, brigava com o... Sei lá, eu era um jovem. Eu olho para trás e digo, está bem, eu era um jovem. Mas não me queixo. É a questão dos princípios, é que é a defesa dos princípios democráticos, uma conjuntura. É. Acho que mais turbulenta do século XX brasileiro, que era essa, era muito difícil estar sob diferentes focos. Eu cheguei com fatos que aqui ou ali chocavam-se contra o princípio. O do Brizola chocava da maneira mais brutal e essa do Jango chocava-se. Ah, porque eu também passei a me convencer, que ele atingiria a esquerda também. Sim, sim. Passei a me convencer, naquele instante. Sim. E era só ali que eu podia julgar. Não é hoje que eu estou julgando, não é? Nessa conjuntura, nesse caldeirão de turbulências e tal, nós estamos chegando aí a 64, né? Quando vai se aproximar depois, aí um dos dias fatídicos de março, dos idos de março, foi o dia 13 e tal, célebre comício da Central. O senhor foi ao comício da Central? Como é que o senhor acompanhou onde o senhor estava? Como é que o senhor... Foi o rádio, não é? Que impressão o senhor teve? Eu sou um homem prudente, por temperamento. Eu sou um homem capaz de ser radical, mas eu me pergunto o porquê. Eu me perguntava que vantagem havia para nós, no caso, nós, o presidente estava envolvido, dele ir a uma celebração de uma associação dos sargentos. Havia por trás uma lógica aparente, que eu não sei quem montou, que era, como a oficialidade começava a ser apontada participando de uma conspiração, embora não tivéssemos prova aprovada, mas crescia o zum, 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 onde é que o presidente esperava poder ter um ponto de apoio real, se houvesse uma tentativa, se houvesse do golpe, os sargentos. Isso não era fantasioso, dado que os sargentos tinham tido aquela participação admirável lá em Canoas, não é verdade? Quando o Grizola, quando o general Geisel determinou o bombardeio do Palácio Piratini, eu não sei se eu cheguei a narrar isso. Quando o Jango vem para tomar posse, vem do Rio Grande, o avião em que ele vem, o avião em que ele vem, era para ser bombardeado por um grupo de aviões da aeronáutica, não é? Chamou-se a Operação Mosquito. E essa Operação Mosquito, eu tenho detalhes absolutos a respeito dela. É uma verdade, derrubariam o avião. Quem impede, mais uma vez, são os sargentos, chegam a prender os oficiais. Então, havia uma ideia de respeito pelo compromisso dos sargentos com a democracia, que levava, provavelmente, a este gesto. Mas você toma o gesto conforme as circunstâncias, não é? E ali, agravar a cisão entre o presidente, a ordem constituída e a oficialidade do exército, não era prudente. Não era prudente. O Jango foi, agravou. Agravou. O discurso dele foi um discurso, como tantos outros, acusação da tentativa de golpe do empresariado internacional, que queria derrubar os direitos nacionais, a Petrobras no meio. Enfim, havia já um discurso que era quase repetitivo e tinha fundamentos. Não era tão fantasioso. Não era fantasioso. Tinha fundamentos. Esse foi o discurso dele. Então, não foi o discurso em si. A presença física do presidente, naquele momento, era uma convocação para as oficialidades cada vez mais se bandearem para o outro lado. O que aconteceu? Perfeito. E antes, esse foi justamente no dia 30 e tal, né? No dia 13, lá o comício da Central, o senhor estava em Brasília ou o senhor estava no Rio? Estava no Rio. Estava no Rio. O senhor assistiu o comício? Eu era prudente, mas ficava por perto. No dia 13, então o senhor estava nesse comício, nessa sexta-feira 13, né? Tão fatídica aí. O senhor estava no Rio, o senhor acompanhou o comício, estava lá. Como é que o senhor viu nesse dia? Teve tantos discursos lá, discurso célebre, discurso do Brizola. Como é que o senhor sentiu depois de ver tudo aquilo? Como é que o senhor avaliou naquele momento? Olha, naquele momento eu fiquei totalmente a favor. Sim. Por quê? Porque estávamos defendendo a manutenção da Petrobras. Estávamos defendendo as reformas que nós queríamos fazer. Estávamos querendo realizar um ato público de defesa, de sustentação das teses. O que havia de contraditório isso com as ordens democráticas? Nada. Por que se acabou fazendo lá na frente do comando do Exército, do Primeiro Exército? Por quê? Por que as informações que nos chegavam e pareciam serem procedentes é de que o Lacerda poria a tropa dele, do Rio, como é que chama? Polícia Militar, para dissolver o começo que se faria, em princípio, na Avenida Getúlio Vargas. Como isso era tão possível, porque a radicalidade permitia, não permitiu lá em Minas, permitia perfeitamente, com o Lacerda, que era da mesma raça daqueles que fizeram o impedimento nosso em Belo Horizonte, realmente colocar a tropa dele e dissolver. E seria realmente uma desmoralização definitiva para todos nós, mas para o presidente. Essa hipótese, na época, se colocou como sendo praticamente certa, então optam, vamos para lá para o Exército. Optam, ótimo, mas foi um comício com absoluta ordem, sem nenhuma... E onde o presidente tomou algumas decisões de caráter mais radical na linha da defesa do monopólio estatal do petróleo, você deve... E da reforma agrária também, a assinatura da lei, não é? Que permitiria a expropriação nas áreas para o fim de reforma agrária, marginais, as estradas federais, etc. Então isso era uma coisa de manifestação forte, mas não era a tentatória da norma democrática, não era. Era um comício. Só para terminar isso aqui. Então eu vi bem. O problema é imediatamente a consequência. Porque isso foi visto pelos setores conservadores, até por um homem como Pedro Alenço, que era um homem extremamente sensato, era o líder da UDN, extremamente sensato, extremamente sensato. Até ele esbravejava no parlamento no dia seguinte, vendo naquilo a prova aprovada do presidente querer pôr o Exército para transformar um comício como aquele numa convocação ao golpe de Estado. Tudo era assim, veja, essa é uma história que, para ser analisada por um historiador, e eu não sou, na verdade, eu acabo colocando bastante do meu próprio fôlego da época, na verdade, mas por um historiador sereno, há de concordar que houve, a partir de um certo instante, o rebojo daqui, o rebojo dali, o rebojo até. Ao comício se seguem as marchas dos setores conservadores, as marchas da família, foi logo na sequência. Foi. Me parece que no Rio... Dia 19, aqui foi no dia 19 de março, dia de São José. Essas marchas tiveram algum efeito, na sua opinião, doutor Almino, na preparação do golpe? Tiveram, porque as palavras de ordem eram também já na linha da ruptura. Já eram, já eram, não era apenas a defesa. Eu digo, naquele instante já ninguém defendia a sua posição serenamente. Era, eu penso assim, sou contra assim. Já era assim, era um contraditório permanente. Agravado pelo fato de que nós tínhamos tido, aí é difícil eu recordar com precisão, se eu fosse ouvir, eu saberia de memória, que foi a presença aqui daquele padre peiton. O padre peito tinha tido um papel arregimentador dos setores católicos, muito grande com aquela história de quem reza o nido permanece o nido, etc. E aquele comício daqui, teve muita inspiração desta frase também. Então, estava havendo um verdadeiro caldeamento. Por acaso, eu estava em São Paulo no dia do desfile da marcha. Eu estava com um problema de muita rouquidão e tirei uns dias para ficar fugindo de qualquer contato, até naquele hotel Otton, que da minha janela eu vi a marcha vindo pela Barão de Tapetininga. E vi que não era uma marcha de brincadeira, era uma marcha significativa em termos numéricos, não sei quantos. Na época falavam em 500 mil, não sei o que, mas não sei. Mas era uma marcha significativa. E aquilo passou pela minha janela. Aqui não estamos. Em direção a Sé. O qual é? Em direção a Sé. É, passa pelo Largo de São Francisco e vai para a Sé. Bom, qual é a relação direta disto com o agravamento? É que imediatamente começa a ver dentro da área governista a ideia da réplica. Qual é a réplica? As marchas pelo país. As marchas pelo país. Quem assume essa proposição de uma maneira, como é que eu diria, sem limites. É incrível. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro então passa a considerar que a forma era nós darmos a resposta com marchas iguais ou maiores pelo país. Talvez até pudéssemos. Mas não houve tempo também. Na verdade, nós não tivemos nem condições de realizar a nossa própria marcha. Porque aí o resto foi andando por baixo, com dinâmica própria, né? Dia 31 de março o senhor estava em Brasília? 31 de março eu estava em Brasília. Como é que o senhor recebeu as primeiras notícias que iam chegando? As comunicações não eram tão fáceis naquela época, mas começa a falar de movimentação de tropas em Minas Gerais, se deslocando para o Rio de Janeiro. Como é que essas notícias são recebidas lá pelo senhor, pela bancada do PTB? Vou lhe contar outra coisa, ou vou contar a vocês outra coisa, que eu suponho que muita gente não saiba, agência do Banco do Brasil no próprio palácio, na própria Câmara. E eu fui de manhã, em manga de camisa, tirar alguma receita para ativizar, enfim, para o problema da família. Normal. Quando eu chego, eram mais ou menos, sei lá, 10 da manhã, quase 11, a Câmara fervia. Agora, parlamentares para todo lado, porque era absolutamente não habitual. O que está acontecendo? Me aproximo de um daqueles grupos, como você não sabe o quê? A tropa do general Mourão está marchando sobre o Rio de Janeiro. Onde é que vocês tiraram essa fantasia? Claro, eu sou advogado, fazia logo a minha defesa. Aí vieram detalhes, etc, etc. E eu não sabia nada, nada. Vou para casa, telefono para o senador Arthur Vigílio, filho, pai deste jovem senador de hoje, que tinha um apartamento dele muito próximo do meu, e era líder do PTB no Senado. Liguei para ele, Arthur, você viu então que já, o que, você não está sabendo de nada, Almino. Como? Também não, Almino, nada. Por que você não vem para cá e daqui telefonamos para o presidente? O presidente estava no Rio. Fui para o próprio apartamento dele e de lá telefonamos. Com uma extensão que eu vi, com o consentimento, obviamente, do senador, todo o diálogo. O diálogo é esse. O presidente, Almino está aqui do meu lado me trazendo o que acaba de ouvir na Câmara, etc, etc. E como eu tenho que logo mais estar no Senado, eu quero pedir as suas, e como é que eu diria, instruções. Ou seja, o Arthur falou como um fato indiscutível. vem a resposta do presidente, tal como. Era meio-dia do dia 31, meio-dia. Arthur, mas isso tudo é boato. Não há nada disto. 31, meio-dia. Naquele exato instante passava, na proximidade da sala em que o presidente estava, o general Aime Dojo, Assis Brasil, que era o chefe da Casa Militar. Chefe da Casa Militar. General Assis, o senador Arthur Vigílio está me dizendo tal coisa. O que há? Nada, presidente. Nada. Eu ouvi, não estou dizendo, o Arthur está morto. Se eu estiver errado, ele me puxa a orelha, agora mesmo aqui. Nada, presidente. Esta história do general Morão, que estão fazendo esta onda, é um movimento, como é que eu diria, de rotina. Não é de rotina. Mas nada, presidente. Tu estás ouvindo, Arthur? Ouvi. Pois é. Pois é. Tu vai à tribuna e diz que ouviste de mim. Isso que eu estou te dizendo. Está bom, presidente. Muito obrigado, então. Não é nada. Vim para a minha casa, almocei, volto para a Câmara. Ainda volto para a Câmara. Não era um pequeno grupo, era a Câmara inteira fervendo. Não começava nem sessão, porque não tinha como haver ordem para começar a sessão. Era gente para cá, gente para cá. Todo mundo pode imaginar o grau de inquietações e de perguntas recíprocas. Agora, eu entro numa das rodas. Ouço o que diziam. Vocês querem me dar um instante? Pois não. Eu ouvi do presidente tal coisa assim, 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 num diálogo que ele teve com o senador voto vigílio, contei o que eu estou dizendo a vocês. Isso, portanto, são fantasias. Assim, deputado Murilo Filho, sobrinho do presidente Juscelino Kubitschek, me tira da roda, me leva para um canto de salmino. Então, se você transmitiu o que o presidente João Goulart disse, como uma técnica de esvaziar uma situação, vamos dizer, de inquietação, não sei se tem alguma significação, mas é um problema que eu não tenho o que opinar. Agora, se ele acredita no que disse, está liquidado. Porque desde a madrugada, o governador Magalhães Pinto já havia assumido o comando civil da insurreição. O general comandante do exército naquela região lá já assumiu o comando militar. Problema de gasolina, problema disso, tudo já estava sendo tomado pelo governo para ato de guerra. Como é que o presidente não sabe nada disso? Meio-dia do dia 31, no exílio, eu fui colega de, como é que eu diria, de apartamento, de um, o que a gente chama, não é assessor, é isso que você tinha nas anteçadas dos presidentes, dos governadores, eu quero dizer que é uma figura desse tipo. Uma figura importante, mas essa, Oswaldo Guzmão, professor Oswaldo Guzmão, que foi meu colega no exílio, no mesmo prédio, no mesmo apartamento que eu. Então eu pude, ah bom, estava lá com o presidente naquela hora do tal meio-dia, lá. Oswaldo, eu ouvi isso assim, assim, se eu me lembro, é verdade. Ao meio-dia, no Palácio da Guanabara, nós não sabíamos nada. Então, dia 31, eu estava em Brasília, já com esse grau de conhecimento, mais do que o próprio presidente. E aí foi. Qual foi a sequência, doutor Almino? A Câmara se reuniu formalmente? A Câmara se reuniu, se reuniu normalmente, não é? Não havia ainda nada que pudesse dizer que estava encerrada a história, estava começando apenas, não é? A tropa que vinha do general Mourão, pelo que se dizia e depois se comprovou, eram de jovens recém-ingressos na sua qualidade de soldados, portanto, incapazes de comandar ou exercer realmente um papel de maior significação militar. Se dizia já. E os fatos depois comprovaram, não é? Que, de fato, bastava uma rajada de metralhador e aquilo tinha terminado. Então, passamos a tarde nesta, eu diria, angústia. Quando o presidente, o senhor soube depois pelo doutor Oswaldo, quando o presidente toma ciência do que estava acontecendo? Não sei exatamente a hora. Não sei exatamente a hora. Realmente, porque aí esses fatos ocorrem todos na Guanabara e nós estamos em Brasília. Não sei. O que eu tenho na sequência mais próxima disso é que em algum momento isso passa a ser, como é que eu diria, agravado pela tomada de posição pública do Lacerda, apoiando. Apoiando e já com metralhadora e, enfim, todos os gestos próprios de um desafio para dar continuidade. Aí entram coisas que são polêmicas. O presidente vai à Brasília? Vai. Vai à presidente. Mas antes dele ir à Brasília, tem coisas polêmicas que... Eu vou dizer o que eu ouvi do presidente, ponto. Num certo instante, o almirante Aragão vai a ele e pede a autorização para, com as tropas das fusileiras navais, marchar sobre o palácio da Guanabara e prender o Lacerda, etc. Que naquele instante era absolutamente legítimo. E o presidente não concorda. E aí há uma divisão muito grande entre nós sobre essa análise, achando que o presidente faltou, foi fraco, e não tem dado autorização. O que é que eu ouvi do presidente? Salmino, eu não podia dar autorização, porque havia, como em todo lugar, em cada parte do país, como é que eu diria, um... Oi, meu Deus. Algo definido do ponto de vista militar, o que fazer, o que não fazer, em cada uma das hipóteses que ocorressem. Cuja gravidade podia ser variável, não é? Não tem um nome para isso. Plano, uma estratégia, o que será? Algo assim. Tá, perfeito. Aquilo estava elaborado. E o encarregado de fazer esta operação ser posta em marcha, diante de uma necessidade, era o general... Era o Assis Brasil? Não, não, não. O Assis Brasil estava... Estava defendendo o governo. Não, era como era o nome dele, meu Deus. Em algum momento virá. Ah, tá. Enfim, era o comandante do Rio de Janeiro, um general no Rio de Janeiro. O Osvino. Hein? Osvino. Não, o Osvino era o comandante do primeiro exército. Mas havia um especial para ser o coordenador de uma operação em caso de necessidade. Caso de necessidade. Então me dizia o presidente, se havia um coordenador para atuar com o exército, com a marinha, com o exército, 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 com o exército. E se eu passasse a dar ordens isoladas, possivelmente isso, aquela função que aquele general devia cumprir, podia estar. Tinha lógica, não é? Tinha lógica. Aí dizia, Brizola não teria pensado na lógica e teria mandado atacar o... E podia ter tido uma reversão na marcha do Mourão. Uma reversão. Ou no quadro geral não ter se agravado, se tivéssemos podido prender naquele instante. Eu acho que tem uma certa razão de ser, eu diria, a audácia de repente podia ter prevalecido. Por isso, o presidente me deu esse tipo de lógica, o fato que não atuou nesta parte. Bem, só para terminar isso daqui. O fato... Que pena que eu não esteja me lembrando o nome do geral, mas a gente vai achar. Eu lembro. O fato é que também o general não tomou nenhuma iniciativa. Basta você ver que ali nós tínhamos a base aérea militar importante. É o general Âncora. O general Âncora. Esse cidadão. É que o Jair Dantas estava internado no hospital, né? Com câncer. Com câncer. Esse general? Era o ministro, o ministro. E quem estava no exercício era o general Âncora. E, portanto, era que tinha esse comando desta função, que está me faltando o nome técnico. Bom, era o general Âncora, exatamente. Esse investivino... Que não atuou. Esse investivino é uma barbaridade. O general Âncora não atuou. Não conte nada para ele daquilo que você não queira, porque ele vai guardar de memória, viu? E amanhã estamos nós aí tendo páginas especiais. Mas, bom, o general Âncora não tomou. A base aérea ali era comandada pelo brigadeiro Teixeira, Francisco Teixeira, que era um homem de esquerda. Chegava-se a dizer que era mais do que de esquerda, né? Um homem fino, mas, enfim, um intelectual. Bom, mas era um homem de esquerda, segundo o consta, mais do que um homem de esquerda. Com os seus aviões. Pode ser que o avião tivesse recebido a ordem, porque ficou todo recebeu ou não recebeu a ordem. Se os aviões tivessem sobrevoado a tal coluna, a coluna ficava no mesmo caminho na hora. Por isso que era o conscrito, chamava a expressão. O centro recém incorporado, conscrito. Também os aviões ficaram parados. É nesse contexto que o presidente então vai para Brasília ou a Brasília e nos chama para aquela reunião. Eu não sei se eu já falei, não falei isso oficialmente, né? Não, não, não falou. Esse abandono do Rio de Janeiro, que na prática não era a capital, mas era a capital. Era a capital política. Não é já uma espécie de abandono, porque afinal estava tudo de sorte, a sorte política ia ser decidida ali. Ali estava a sede do principal comando do exército. As tropas estavam indo em direção, não a Brasília, mas ao Rio de Janeiro. Os principais sindicatos, em suma, não era ali que estava decidindo a sorte do governo? Era, mas aí é que fica esse bívio, quer dizer, quem deixou de comandar? O general Âncora, que tinha a tarefa específica de coordenar as forças militares, governistas, ou da legalidade, diga mais assim, ou o presidente que podia ter tomado esta ou aquela decisão autonomamente. É a tal história do Napoleão, a irritação do Napoleão naquela batalha final, é quando o general importante dele muda de rumo e vai para o outro lado, e ele fica sozinho, enfrentando o Wellington, e deu o que deu. Ou seja, aí, pronto, quem quiser pode dizer, o presidente falhou decisivamente. Ele diz, eu tinha o general Âncora como responsável por uma tarefa dessa índole. Ele podia ter determinado isso, e se tivesse, você tem toda a razão, teria morrido ali a história. Teria morrido ali a história. Se tivesse havido uma reação efetiva. Doutor Romino, o senhor falou da reunião que o presidente convoca quando chega a Brasília. Nessa reunião é que vai ser elaborado o discurso, não é? Exato. Do presidente. Eu queria que o senhor contasse um pouco. Isso é na Granja ou no Palácio? Na Granja. Na Granja. Ele morava na Granja. Morava na Granja. Bom, ele convoca, ele chega, passa pelo Palácio do Planalto ainda, passa pelo Planalto. Eu pensava até que não tinha passado. Mas já conversando com o Waldir Pires, que era consultor-geral da República na época, quando disse, não, menos, ele passa, ainda está conosco, comigo e com o Daci no Palácio e vai para a Igreja do Torto. Bom, convoca o Tancredo Neves, o senador Arthur Vigílio, líder do PTB na Câmara, no Senado, o Dutel de Andrade, que tinha ficado como sendo o líder do PTB na Câmara, o deputado Temperani Pereira, que era uma grande figura de intelectual, etc., gaúcho, e não tinha nenhum título, mas era uma figura que todos respeitávamos, Temperani Pereira. Acho que Bocaiuva Cunha, como ex-líder, no velho estilo do Jango, de já em coordenar uma aliança, quer dizer, naquela hora como discutir quem foi ou quem deixou de ser o líder da bancada. E eu, que também não tinha nenhum título naquele momento, eu era deputado. Mas tinha sido líder durante tanto tempo, tinha sido ministro, não sei que eu estou convocado. Fui lá. E lá o presidente chega, enfim, nos encontramos, e a minha lembrança desse instante já é de marcha do fim. Porque o presidente estava com um terno de linho, nunca esqueço, branco, amarfanhado, que sempre me pareceu uma coisa que causa má impressão. Eu, se puder, não saio de casa, sem empregada, me dar uma ligeira passagem de ferro pelo terno. Ficou horrível, uma falta de, sei lá do quê, o terno amarfanhado, barba por fazer. E fisionomia quebrada, foi assim que eu ouvi. Não foi uma imagem boa. Analise-se, faz-se um quadro, uma análise informativa do que ele sabia, do que talvez nós soubéssemos, ali estarmos. E ele tem um primeiro instante de ficar ali em Brasília. Portanto, o governo na sede da República, com a certeza de que era viável ficarmos ali, porque o general Fico, que era comandante do exército em Brasília, tinha estado com o presidente antes de nós chegarmos à granja, e dado a ele a absoluta garantia de que o exército, ali, garantia a permanência do presidente. Para garantir, garantia. Mas e avião por cima, o que é que faz? Não sei. Mas o fato é que o presidente estava convencido de que era possível ficar em Brasília. E nós ali, inquietos, a saber notícia, caiu mais ali, caiu mais ali, caiu mais acolá. Quando nesse inter-telefona do Rio Grande do Sul, o general Ladário, comandante do terceiro exército, que tinha exatamente assumido o comando do terceiro exército com a saída do Jair, por conta do problema da saúde. O general Ladário, que era uma figura extraordinária, todos nós o respeitávamos, e que foi durante muito tempo, depois, já no exílio, a figura que conspirava conosco é o Montevideo. Ele atravessava a fronteira e conspirava conosco a retomada do poder, atravessando a fronteira, general Ladário. E que vai jogar depois um papel decisivo, não antes, agora, na chegada lá do Jango em Porto Alegre. Enfim, ele fala ao presidente, presidente, venha para Porto Alegre. Me perdoe, assuma o governo aqui. Nós temos aqui o terceiro exército, temos aqui, bem ou mal, parte importante da brigada, que era janguista, era prisolista. O governador Brasola está aqui, tem liderança nessa área militar. Venha. O presidente concorda. O presidente concorda e passa a tomar as medidas necessárias para a viagem. Contrata-se ou se apela, sei lá. O avião mais moderno do país naquela ocasião. O coronado, eu chamava, da Varig. Recém-comprado. Era o mais moderno. Com uma velocidade enorme para ir rapidamente de Brasília a Porto Alegre. E ficamos naquela história, quando, em que momento, ele tomaria o avião. Talvez tenha demorado um pouco mais, ou eu, hein lá. Vai ficando em mim, lembrando assim, que as coisas todas foram mais lentas do que deviam. Mas é uma sensação. É tão difícil você julgar. Eu não estou julgando. É uma sensação. Aí um de nós, não sei quem, disse, presidente, o senhor saiu do Rio e não fez nenhuma declaração ao país. Essa ideia de que era uma capital política do país. O senhor sair de Brasília sem fazer uma declaração política, vai ficar muito mal. Vocês têm razão. Vocês têm razão. Pois vocês façam aí um texto. Façam um texto. Quem faz, quem não faz, é Tancredo. Por que tu não fazes o texto? Aí, é... Mas, e quem datilografa? Ninguém sabia datilografar. Eu sabia. Eu datilografo. Então ficamos. Eu datilografo, datilografo no sentido real do termo. E ele é ditar. Andando de um lado para o outro e falando. Os outros conversavam. O texto foi dele com outra palavra minha. Até que, num certo instante, me pareceu que a carta era muito similar à carta testamento do Getúlio. E disse, ô Tancredo, acabo de descobrir quem escreveu a carta testamento. Ele gargalhou, não disse nem que sim, nem que não. Depois, a história já revelou tranquilamente quem foi. E, portanto, a gargalhada fica apenas como charme. Terminado esse trabalho, enfim, havia uma rádio a que tínhamos acesso. Não me lembro de mais outra condição para tornar público. Incrível como as coisas se... A rádio nacional. Hein? A rádio nacional. É, não é, rádio ou isso, aquilo. Deve ter sido a rádio nacional, suponho, ainda. O senhor me disse no Palácio que era a rádio nacional. Pronto, então está encerrado. A rádio nacional. E, então, veio lá o aparato, etc. E o presidente fala. Mas, ao falar, ele lê o texto com tal baixa voz, que não era um texto para convocar ninguém. Sabe? Eu estou dando vários exemplos assim. Uma sensação de declínio, né? Mas, uma declínio. Finalmente, fomos todos para o aeroporto. É um aeroporto. Em pouco tempo, o presidente despediu-se e foi com quase todo o ministério com ele. Na ideia de montar, então, a sede do governo em Porto Alegre. Isso dia 1º ou dia 31 ainda? Isso é 1º já. Já de 1º já. Já de 1º, sim. 31 estava no Rio ainda. Primeiro já. A noite, portanto, começo da noite do dia 1º. Isso. Tinha passado já o dia. Bom. Eles estavam parlamentares, etc. E cada um se despediu dele. E ele foi lá para o avião. O general Fico estava ali também, com a cara amarrada. Não gostei da cara amarrada dele, né? Bom. E rapidamente o general Fico saiu. Não ficou esperando. Rapidamente os parlamentares saíram. O Darcy, primeiro. E o Valdir foram para o Palácio do Planalto porque consideraram que tinham tarefas a cumprir. Se eu depois eu entendi quais. Ficávamos três. Está credo? Bocaiú, Vacunha e eu. Três. Naquele vazio do aeroporto militar. Eu já escrevi essa frase que eu vou repetir aqui. Naquele instante eu descobri como o poder se esvazia muito rapidamente. E era, tinha acabado os símbolos do poder. Não é incrível? Ficávamos ali conversando, os três. E nada do avião decolar. Não decolava. Aquele enorme avião, moderno, bonito. As luzes acessam e não decolava. Num certo instante eu começo a sentir dor. Dor no estômago. O presidente vai ser preso aqui a qualquer minuto. E disse isso. O Danclero arrebata. Eu estou pensando a mesma coisa. Então vamos lá a ele. Para que ele saia deste avião. E tome outro avião. O que é que está havendo? Porque diziam que havia pane. O avião era moderníssimo. Como é que já estava em pane tão moderno? Bom. Depois nós descobrimos que não era pane coisa nenhuma. Era já proposital. Proposital. Claramente era. Estavam aguardando o momento de prendê-lo. Só podia ser porque mantê-lo ali, não é? Vamos para Pariú até o avião. Na saída, na pista, havia uma tropa da aeronáutica. Aí tiraram as baionetas, não é? E puseram as baionetas contra nós, não é? E o Danclero, que nessas horas era muito altivo, não é? Baixa a baioneta! Vamos representantes do povo! Aí veio um coronel da aeronáutica, que eu sei quem é e não me falta o nome. Determinou que baixasse a baioneta, baixaram a baioneta e nós fomos até a escadinha. Quando nós já estávamos na escadinha, o presidente já vinha descendo. Ele tinha tomado a iniciativa depois de não sei quantas horas. E com o avião não decolava. E passou para ir por um afro. Um turbo-hélice. Portanto, um avião antigo. O oposto do que era o coronado. E o presidente nos diz esta frase. Resistam no parlamento. Eles vão tentar o impeachment. Resistam que em 48 horas eu estou de volta. O que ele disse? A frase foi esta que eu estou recordando. Saímos dali. O avião decolou. O turbo-hélice decolou. E nós fomos para a casa do Bocaiúva Cunha, deputado Bocaiúva Cunha. Para a análise. A esquerda é mestra na arte de analisar. Há um probleminha, tem análise. Há outro, tem análise. E passa a noite analisando. Então nós estávamos ali analisando o que era, o que não era, o que podia ser, o que viria a ser. Toca o telefone. Eram as bolsas do palácio, do congresso. Dizendo que em nome do presidente do congresso... O... 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 o nome dele. O... o... Laura Morandrade estava convocando uma reunião para uma da manhã, um congresso, para analisar a situação. De mais rápido do que nós podíamos imaginar, já as ações estão se articulando. O que fazer? Vai ser plebiscito, como plebiscito é restaurado? Plebiscito não, como é isso? É como impeachment. É impeachment, por natureza, é um processo lento, demorado, complexo. E... fomos. Quando chegamos lá, não tardou, abre a sessão, o... 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 Era a ideia jurídica de dizer que está em território nacional. Portanto, não tinha por que pedir licença ao congresso por uma viagem internacional com uma norma... Pelo menos naquela época era precisa, hoje eu não sei qual é. O... 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 o declaro vaga à presidência da República, tal qual, e, portanto, declaro vaga. Há um livrinho do Cúrcio Malaparte, não sei se você conhece o livro do Cúrcio, Técnicas do Golpe. Não, é muito interessante, porque ele faz o levantamento de vários golpes de Estado, inclusive aquele famoso, quando o Napoleão III assume o governo, etc., com 50 de cavalo, no plenário do Congresso, e eu digo, aqui não entrou no plenário um cavalo, mas um cavalo falou, né? Porque era de um absurdo total. Ele deu o golpe, desta forma que eu estou dizendo, tal qual. Estava sentado ao meu lado, rigorosamente ao meu lado, o Tancredo. Pequenininho, né? Tinha a voz mansa, mais uma vez altiva nas horas difíceis. Levanta-se nessa hora e digita, canalha, canalha! E o Morandade já tinha, porque declarou e declarou encerrada a sessão. Quanto? Não tinha o que dizer. Formalmente não tinha mais o que fazer. Vem ele descendo a escadinha da mesa do Congresso, cercado por aqueles policiais do Congresso, quando um deputado daqui de São Paulo, que você talvez se lembre dele, Rogê Ferreira, que era um rapaz, um seito jovem, musculoso, atleta, ele consegue abrir aquela barreira de policiais e dá duas escuparadas, os paradas do Morandade. Duas! Bluffet! Bluffet! Não sabia? Não sabia? Não sabia? Você sabia? Não, não sabia, não. Mas não é interessante? Não, ótimo. E eu já escrevi, foram cusparadas cívicas. Mas não havia o que fazer, porque a Câmara estava toda, o Congresso estava reunido. Essas coisas são muito formais, com regras muito formais. Tem um presidente que abre a sessão, tem um presidente que fecha a sessão. Quando o presidente está encerrada a sessão, quem abre o Congresso? Abre nome do quê? Tem o regimento, quando é, quando é. Tudo é verdade. Claro que poderia um ter levantado e dito, estamos reunidos, eu não... Nessas horas faltam as iniciativas também, essa que é a verdade. E ficamos naquele tumulto. Havia gente que chorava, porque deu nervosismo, ainda vejo um mais de um chorando, chorando, na mais absoluta incapacidade de entender como seria o desdobramento. Estava encerrada a história. O senhor, nessa hora, era de madrugada, já do dia 2 de abril, duas, três da manhã, do dia 2 de abril, o senhor aí vai para a sua residência, o que acontece? Depois de não sei quantas horas, vou para a minha residência. Qual era o espírito das pessoas? Porque ninguém, afinal, ninguém sabia, quer dizer, o Jango chegou, o presidente João Goulart chegou, não chegou a Porto Alegre, ninguém está sabendo nada daquela situação. Nada, nada. Pois o avião deveria, na minha lembrança, levar umas 4 horas de Brasília. Ele tinha saído de lá praticamente à meia-noite. Nós estávamos ali, não sabíamos nada do que tinha acontecido. E não sabíamos o que iria acontecer. Ia acontecer. Ia acontecer. Então, em algum momento, você acaba cumprindo os deveres da natureza. Dorme. Volta no dia seguinte e também continua não sabendo nada. Não é verdade? Não sabendo nada. Não tinha outra forma. Sim. Não tinha outra forma. E apesar de ter me apresentado para pedir asilo, fiz o pedido e o asilo não saía. Não era deferido. Até que fui logo. Minha mulher tinha acabado de ser, de ter ido lá passar o Natal comigo. Minha mulher e os filhos. Quando eu sou chamado para ir ao gabinete do ministro do interior, não sei lá das quantas, terreira. Eu disse o seguinte. Eu chamei o senhor para dizer que nós não vamos lhe conceder o asilo. O senhor chegou de maneira irregular. Documento falso. O falsificado não era bem falso. E não lhe podemos conceder o asilo. O senhor ministro, uma preliminar. Nunca ouvi falar de ninguém que atravesse a fronteira, fugindo da perseguição política no seu país, que tem que estar com os documentos em ordem. Não é coerente. Não é coerente. É isso. Mas se estudar um sei lá o quê... Eu conheço o tratado de Caracas, que é o que regulamenta esta questão. Não há nenhuma exigência adepta do conteúdo. Eu não vim aqui, não convidei o senhor, para discutir a interpretação do tratado de Caracas. Diz ele. Mas eu acho importante que o senhor discuta, porque eu estou investigando direitos em resumo isso. Mas o senhor, fique tranquilo. O senhor será remitido de volta para a Iugoslávia. Não vai para o Brasil. Fique tranquilo que não vai para o Brasil. Vai para a Iugoslávia e o senhor vai. Nós lhe pagaremos a passagem. Eu digo, eu dispenso. Por que o senhor discuta? Porque eu não vou. Eu não vou. O senhor não tem o direito de me expulsar. Eu entrei aqui pedindo asilo de um país democrático. O senhor não pode ir a esse extremo. O senhor está fazendo comigo o que a Inglaterra fez com Napoleão, mandando-o para Santa Helena. Com a diferença essencial. Eu não sou Napoleão. E resumo, ele terminou o assunto e me disse, o senhor será avisado na hora oportuna. Fui eu para casa, né? Você pode imaginar o drama da mulher e meu. Como é que vai ser? Vai para Iugoslávia. E o pavor dela, também se você não aceita, te jogam no Brasil. Olha. Aí eu reuni em minha casa boa parte das grandes figuras do asilo lá. Darcy, não sei quem, Valdir Pires, me deram ofreitas. O que fazer? Imediatamente decidimos reagir. Darcy já era professor na universidade. Foi lá e reuniu os professores, os professores, mas eram manifestos, né? Não sei quem era amigo do Eduardo Galeano, que se transformou no grande escritor consagrado. Na época era um jovem jornalista de um jornal chamado A Época. Ele publicou em primeira página, toda uma família por trigo, vendida por trigo, porque esse era o fundamento da pressão do governo brasileiro. Ou o Uruguai me expulsava, ou o Brasil deixava de comprar trigo. Que coisa incrível. Parece, até hoje eu olho e digo, ele publicou em primeira página a fotografia minha com os filhos e a mulher. E essa manchete, uma família por trigo. Essa figura admirável do Emiliano. E os estudantes passaram a fazer desfile na rua. A central de trabalhadores. Eu, a tese, sacudiu o Montevidéu. Sacudiu o Montevidéu. Aí meu irmão entrou em contato com o Tiago de Mello, que era adido cultural no Chile. Diz, o homem não precisa ir para o Chile, ele não vai poder ficar. Ainda que fique agora e amanhã, e depois da manhã. Tiago vai, em companhia do Fernando Henrique, que tinha chegado já lá no Chile, né? Numa semi, semi, como se fosse um semi-exílio, porque ele não tinha razão direta. Mas tinha um potencial também, é verdade. Foram ao ministro das relações exteriores e ele me manda um salvoconduto. Podendo, portanto, um salvoconduto, o Uruguai não podia me prender. Criava um problema diplomático, né? E com isso eu podia sair. Agora, um lado bonito de como eu recebi esse documento. Toca o telefone. Vem uma voz fanhosa. Senhor Afonso, aqui habla Pablo Neruda. Eu achei que era trote. Mas, ó, por favor, eu estou com tantos problemas. E o senhor ainda vem aqui fazer um trote. Por favor. Sim. Você me escuta um momento. Eu sou amigo de Tiago de Mello. Estou chegando com uma carta para você. E lhe pido que venha buscar em minha casa. Em casa que estava hospedada. Ele tinha ido de ferias, iria para férias em Punta de Leste. Lá vou eu. Chego lá. Primeira vez na vida que eu vi a... O Neruda, aquela figura assim, meio... Me entrega a carta. Dizia, me gostaria que você abriera delante de mim. Eu pego, abro. Então está, o salvo conduto. E 200 dólares. Depois de uma tarde inteira. Destas coisas estúpidas. E o estúpido, inclusive, é humilhação. Porque se diz, eu estou sendo cretino. Tratado como cretino. Não é. Eu já não tenho acusação nenhuma concreta. E eu tenho que dizer que almocei ou não almocei. Fiz pipi ou não fiz pipi. Bom. Terminado a tarde toda, ele disse. Bem, por hoje eu não consigo comprovar nada com o que acusam o senhor. Portanto, eu vou libertá-lo hoje. Mas vai continuar. Eu vou ficar com a polícia nos seus pés. O senhor é acusado de estar comprando armas no Uruguai para mandar para os revoltosos no Brasil. Eu, com o que dinheiro eu compro armas? E onde eu compro armas? De quem? Isso são perguntas que eu vou apurar. Vou apurar. O senhor hoje sai. Mas o senhor volta. Essas coisas são difíceis de você. Porque você passa a conviver com a angústia. Qualquer hora é uma outra bobagem. Qualquer hora é outra bobagem. Não é verdade? E aí depois você chega e conta para a mulher. Como é que a mulher fica também? Aí caiu que vem o desespero. Aí na hora. Lígia vai comigo para o Chile ou não vai? Como eu levo? Se eu não tenho nada no Chile para manter a família. A opção de ficar no Brasil tinha vantagem. A. Tínhamos apartamento bem ou mal alugado. Ainda com direitos do fato de ter sido deputado. E que era transferível para ela, que era funcionária pública federal, de concurso. Foi nomeada por mim. Concurçada. B. Parte da minha família aqui, amigos, a tal manutenção. Como é que eu faço tudo isso daqui para lá? Lígia, eu tenho que dividir outra vez. Outra diáspora. Você volta. Ai, o desespero dela. Você não quer que eu vá comigo. Como é que eu não quero que você vá comigo? Porque vem aí as fantasias. Você quer ir só? Como é que eu quero ir só? Ah, foi uma coisa dura. Antes, aproveitando só essa questão, porque nós fizemos que esfriar. Só uma questão do Uruguai antes de nós começarmos, depois falar do Chile. O presidente Jango ou o governador Leandro Brizola, no período que o senhor chegou no Uruguai, o procuraram? Sim, porque aí, outra vez, a tentativa de uma união de todos para darmos o... Porque aí eu dizia, ainda pouco, acho que disse, que o general Ladário, então, atravessava a fronteira e ia discutir conosco como seria a organização gradual para levantar outra vez áreas militares onde pudesse, sob a coordenação dele. Isso ele fez várias vezes. Não prosperou, mas fez, né? Sim, sim. Aí tem uma história que tem um certo sabor, porque é quase que chotesco, quando o coronel Osório, oi meu Deus, o coronel Jefferson Osório. O coronel Jefferson Osório, que era um homem agitado, assim, era um patriota, mas era um homem agitado. Resolve atravessar a fronteira e resolve começar a luta contra os militares. E consegue agrupar 30 sargentos que estavam asilados para atravessarem com ele a fronteira e ele coronel. Então, a decisão era ir mordejando a fronteira, porque ali tinha várias cidadezinhas e ir tomando cada uma daquelas cidadezinhas. E ao tomar, tomava recursos, dinheiro, tudo para continuar com a tarefa militar. Com o objetivo de prender o general, o Castelo Branco, que ia inaugurar aquela ponte da amizade no Paraná. Brasil e Paraná. Ele estaria ali, ele queria surpreender e prender. Esse era o objetivo dele. General, coronel Jefferson, lá é a minha casa. Ele é a mulher. O Mino queria conversar com você, mas em particular. Vamos lá para uma saleta. O Mino, eu tenho este propósito, estou a ponto de pôr-lo em causa. E eu acho que é preciso que tenhamos um homem respeitável no comando civil do Levante. E o homem que eu acho que deve ser é você. Você pode imaginar. O plano era doido. Mais uma vez, o negócio... Você sente um pouco. Ou eu senti, sei lá. Mas como, general? Como, coronel? Se não, os detalhes eu não posso dar. Eu darei se você aderir. Se você se incorpora, é companheiro. Mas não sendo, eu tenho o direito de guardar reserva. Mas como é que eu também entro em adesão sem saber medir? Mas eu estou dando o essencial. Tem 30 soldados, tem isso, tem aquilo. E o método é obter o resto. Eu tenho o plano, mas eu não posso transmitir. Ô, coronel, eu acho difícil aceitar. É. É. Vocês são bons de palavra. Vocês levantam, fazem belos discursos. Mas quando é necessário, não fazem. Eu vim do Brizola, quem eu fiz o convite primeiro. Ele também recusou. Venha você. Você recusa. Faço sem vocês. Vocês civis. Um dia depois, ou dois dias depois, ele atravessa a fronteira. Manchete em primeira página nos jornais. Começou a luta da resistência brasileira. Era desproporcional. Probleminha, pessoal. Meu filho, que era um garoto de oito anos, nove anos. Vendo aquilo, todo ficou entusiasmadíssimo. O Brasil estava reagindo. Os democratas estavam reagindo. Pai, e você não vai atravessar a fronteira? Que sofrimento eu poder explicar para o meu filho que eu não era covarde. Doutor Almino, o Chile. Como é que foi chegar ao Chile em 1965? Como o senhor foi recebido pelos exilados brasileiros, pelo governo chileno e profissionalmente? Como é que foi a vida do senhor lá no Chile? Mais uma vez eu voltava a ter, com minha mulher, a relação por carta. Eu que tinha tido na minha juventude, ela em Manaus e eu aqui, carta semanal. E isso o amor se manteve através de cartas. Lá estou eu outra vez, eu no Chile, ela no Brasil. Carta vai, carta vem. E com isso o amor, o matrimônio, a vida se mantendo. Foi um primeiro dado humano marcante na nossa história, minha e dela. Em seguida, acrescentou a relação imediata com os brasileiros que já estavam. Que no começo não eram muitos. Foram chegando muitos, depois chegamos a ser 5 mil brasileiros, incluindo os filhos, gradualmente, ao longo de 8 anos, 10 anos, sei lá quantos. Mas no começo não eram muitos, eram muito mais uma, eu diria, uma nata política, não é? De deputados, ministros, intelectuais, etc. Mas com uma convivência intelectual, solidária, amiga, que também foi algo marcante na vida de cada um de nós. Eu sou altamente devedor a esse período. Eu não tinha, até então, nenhum contato próximo com economistas, sociólogos, etc. Não. Eu era o advogado, basicamente fora da advocacia, apaixonado pela história e por literatura. E, de repente, encontro Fernando Henrique, sociólogo, cientista político, Wefford, Francisco Wefford, cientista político. Oi, meu Deus. Celso Furtado, o grande economista. Maria da Conceição, a grande economista. Jesus Soares Pereira, o economista de uma história tão extraordinária, no período do Getúlio, na segunda fase final, na luta do petróleo. Uma figura admirável. E tantos políticos como o Plínio Sampaio, como o Paulo de Tarso, como o... Como é que chamava aquele rapaz que aqui depois virou Arthur da Távora. O nome intelectual, artístico dele. Está me faltando... Está me faltando... Arthur, não era. Está me faltando, de repente, Monteiro de não sei o quê. É Paulo. Paulo Monteiro. Paulo Monteiro. Que foi deputado federal, deputado estadual, enfim. Lá estava ele e tantos outros. Tantos. Um grande dirigente sindical que foi deputado federal, também o Salvador Lossaco. Não é? E falo isso. Isto virou uma data. Não é? Inclusive na convivência. Almoço hoje, por exemplo, continuava a ser a minha família. Almoço na sua casa. Almoço, janto na tua. Amanhã, depois da manhã. Isto dava uma convivência humana que nos fortalecia reciprocamente. Mas eu pego mais do que isso o lado, vamos dizer, político. E logo, pouco tempo depois, começa a via sanata intelectual. Paulo Freire, vai dar outro exemplo. Passamos a ter na casa do Priio Sampaio, a cada sexta-feira, um encontro que era um seminário de altíssimo nível. Para quê? Para discutirmos as alternativas do Brasil do amanhã. Aí está o impasse, que é o regime militar. Isso não ficará perene? E depois, o que será? O que diremos nós? Bom, e foi admirado. Carlos Lessa, aquele outro grande economista, me fez um grupo, cada um punha um tema, e o tema fundamental é quais serão as forças propulsoras sociais da mudança. É o operariado? Não é o operariado? São as massas. Na época, estava muito em debate na literatura sociológica na América Latina, o problema do papel das massas. A massa, em contraposição à ideia do operariado orgânico, sindical, a massa inorgânica, a massa sem emprego. Ela pode cumprir um papel também de impressão social ou não. Era um tema importante, né? Havia lá uma entidade chamada Dessal, que era liderada, inclusive, por um padre, um sociólogo extraordinário, padre Weckmann, em que o centro do debate naquela instituição era este. Então, de repente, nós absorvemos esse tema e passamos. Qual é? Qual é a força? Olha, porque se produziu de debate, de leitura, de estudo. Foi notável, foi notável. Toda sexta-feira, nós estávamos reunidos com direito a um lanche agradável, evidentemente, que Dona Marieta, mulher do Plinho, sabia nos regalar. Mas isso, então, foi um aspecto muito bom, muito bom, não é? Muito bom. Pouco a pouco as coisas vão mais adiante evoluindo, porque também passamos a ter grupo propriamente já político coeso. O que faremos, não é? Aí nasce a Frente Nacional de Libertação, organizado basicamente pelo Arraes e por mim. E que teve repercussão aqui no Brasil, coordenado pelo governador Mauro Borges, e vários amigos nossos. O Márcio Moreira Alves participava disto, e vários outros. Bem, então as coisas vão ganhando articulações, mais ou menos, conforme as coesões de cada um. Isso é meio inevitável, é meio inevitável. O termo, de repente, o prazer, a alegria, eu diria a honra, de conhecer de perto o Paulo Freire. Depois que minha família chega, nós éramos vizinhos de uma casa geminada, como se dizia. Então eu acompanhei o Paulo Freire elaborando os primeiros livros dele, não é? E o Paulo era aquela coisa, ele que não se zangue comigo, que não tinha outro tema, era monotemático. O tema dele era o livro. O tema dele era o que ele estava elaborando. Era o pensamento. Tinha só beleza, às vezes cansava como é natural, não é? Sempre que a coisa fica monotemática, cansa. Mas foi extraordinário, porque vimos como é que aquilo nasceu, não é? Então é um pouco isso o Chile. Agora, em que momento eu tenho um corte nessa história que eu estou dizendo? Passo esse tempo todo desempregado. Eu estou desempregado. Aí, descubro a literatura latino-americana, que eu não conhecia. Sabia da existência de Pablo Neruda? Eu tinha lido versos soltos. Me lembro de um dia, chego na casa de Fernanda Henrique. A senhora dele, a Ruth Cardoso, era uma mulher que lia muito. Lia muito. Uma mulher admirável. Ela estava lendo um romance, A Morte de Artêmio Cruz. Ai, meu Deus, está me faltando. Carlos Fuentes. De Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Este cidadão, é. Tinha que ser criado, não viu? Se não existisse. A Morte de Artêmio Cruz, exatamente do Carlos Fuentes. Ela estava lendo, estava já no fim. Ah, o Milão, você precisa ler. É um romance notável. Lá vou eu, leio. Não parei mais, né? Aí foi a entrada em todos os grandes escritores latino-americanos, os peruanos, os argentinos, os chilenos, os colombianos. Foi para mim uma descoberta fantástica a literatura latino-americana. Uma descoberta. Mas foi também a história. Uma história rica também. Uma história rica. Ou seja, povos com história que valiam pena conhecer. Eu não conhecia. Então, foi um período, eu diria, muito rico em termos de aprendizagem. E de longe, algo valia para mim aquela ausência? Valia, porque eu passei a olhar virtudes do Brasil. Eu olhava de longe e dizia, nós não somos os improvisadores. É que nós somos mais rápidos em tentar soluções. Bom, coisas simples como, por exemplo, ir a uma farmácia ao final da tarde. Está fechando a farmácia. Você diz, eu preciso comprar. Senhor, pero já terminou o tempo. Estamos cerrando a farmácia. Estamos cerrando. Pero, senhor, eu tenho necessidade. Não, não, não se pode. Não se pode. Eram assim regras fortes. Não é assim no Brasil. Você entraria em uma farmácia ou em qualquer outra, diria a sua razão, e a pessoa cria a condição para atender por exceção. E somos nós. Então, nós dizemos que nós improvisamos. Eu digo, não, não é. Nós temos uma abertura maior. Porque eu vi isso na Argentina. Eu vi isso no Chile. Eu vi isso no Peru. Nós temos uma maneira diferente de reagir. Percebi, não sabia. E eu não estou acusando. Eu estou só dizendo que são diferentes. São diferentes, não é? O alimento diferente, não é? Os frutos do mar, que eu também não tinha hábitos aqui, além do camarão, não é? Jogo lá, eu lá vou conhecer tantas variedades, não é? Tantas. E no primeiro momento reagindo, em seguida, como tudo é bom, a gente mergulha. E o vinho? O que eu tomava de vinho aqui? Eu tomava vinho, não era hábito. Ou não era hábito de uma certa classe média. O que nós tomávamos? Era a cerveja, não é? Os que podiam mais tomar um uísque. E ponto, não é? Ou a cachaça, que tivesse outros hábitos. Lá tem o vinho. Entrei no vinho até hoje, sou um gostador. Tomo todo dia meu copo de vinho no almoço. Não tem hipótese. Bom, me faz bem. Eu tomo por isso, porque faz bem a saúde. Então, este é o Chile que eu fui aprendendo a conhecer. Fui aprendendo a conhecer a maneira, como eu diria, politizada da sociedade. Muito mais politizada que a nossa. Muito mais politizada. Quem é direita é direita. E sabem por que é direita. Quem é esquerda é esquerda. É uma esquerda variante socialista ou uma esquerda variante comunista? Tudo tem o seu lugar. Um dia eu estou num jantar, né? Extremamente amável. Eu sozinho era convidado para um jantar aqui, um almoço ali, etc. Já apretou num jantar e entra o tema das discussões internas. E um disse lá, em minha casa nós todos somos, por exemplo, comunistas. Imagina quem diria que era comunista aquilo, então já era. Aí uma senhora disse, pois em nossa casa somos todos de direita. Eu quase caio que uma pessoa pudesse revelar que era de direita. Por quê? Porque eu tinha visto no parlamento a grande figura do integralismo, o Primo Salgado, fazer um discurso interminável. Ele era um grande orador, o Primo Salgado, e um grande estudioso de história, fazer uma demonstração, segundo ele, absoluta, de que o partido dele era de esquerda. Então eu nunca me esqueço o Primo Salgado sustentando a tese de que os integralistas eram de esquerda. Aí eu ouvi aquela senhora dizendo com a maior naturalidade, nós outros somos todos de direita. Então essas coisas que aparentemente são menores iam marcando um pouco a coisa. E ao outro lado, a cerâmica, a pintura, a música, o Chile foi um encantamento para mim. Doutor Romínio, o senhor trabalhava no Chile em que área? Trabalhava numa área para a qual especificamente eu fico convidado. E vocês não podem ter ideia do que foi o sofrimento para poder cumprir a tarefa. Porque eu insisto, eu não tinha nenhum conhecimento de sociologia. Nenhum. E fazer pesquisas, então, pior, nada. Mas eu tinha que ganhar o pão. Eu não podia ganhar o pão como advogado, não é? Ou era aquilo, ou o que era. Bom, então lá vou eu para a Organização Internacional do Trabalho. E, como tal, participando de um instituto chamado Instituto de Reforma Agrária. Instituto de Estúdio e Capacitação de Reforma Agrária. Era um pouco... Era a pesquisa e era também a parte pedagógica. A mim cabia estudar qual o papel do campesinato, dos trabalhadores do campo, num processo de reforma. Qual? Supondo a transformação. Supondo que não é um problema meramente técnico. É um problema social, um problema político. Qual é o papel que eles vão cumprir? Esse era o estudo que me cabia. Quem disse que havia estúdio sobre isso na América Latina? Não havia. Nesses oito anos que eu também foram surgindo aqui e ali. Ou eu não sabia procurar, mas eu não encontrava as respostas. Ah, que angústia. Porque havia a dar aula sobre isso. Aula. Porque o governo criou uma coisa fantástica. Era preciso educar os funcionários públicos da área agrícola para se adaptarem às teses da reforma agrária. Porque eles eram todas pessoas acostumadas a uma visão dominante dos grandes proprietários de terra. E, portanto, reagiam na interpretação da lei. Tudo é humano. Você vai se adaptando, não é? Era necessário criar condições para as mudanças. Então, para isso se criou o governo, é claro, cursos para os funcionários públicos na área agrícola para explicar o que é a reforma agrária, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista político, do ponto de vista etc. O Paulo de Tasso foi quem montou a parte pedagógica. O Plínio foi quem montou, é inacreditável a capacidade de você improvisar no sentido bom do tempo. O Plínio foi quem montou toda a estrutura administrativa do Chile para a reforma agrária. Foi ele, este cidadão que aqui está, pôs-se a estudar a história do movimento camponês no Chile, toda. E o primeiro livro sobre a história do movimento camponês chileno, toda. São dois volumes, dois volumes de 970 páginas. Que fui eu. Ah, mas está até chegar lá. Que sofrimento. Que sofrimento. Muitas vezes eu abandono, mas eu não sei isso. Ou então, quando eu tinha que dar aula no começo, o castelhano totalmente arrevesado, né? Sofrimento. Chega um certo momento que esse triunho, esse triunho, o Plínio, o Paulo e eu, trabalhando todos os três na mesma instituição. Portanto, os três dávamos aula. Nós dávamos a nossa aula com a aula política. Era como se estivéssemos falando aqui para aqueles que a gente gostaria que nos ouvissem. Terminávamos a aula debaixo de palma. Palma, aplauso! Ah, criou uma ciumeira que você não avalia. Porque essa instituição tinha profissionais. Da Espanha, não sei de onde, da Colômbia. Onde tinha havido experiência de revolução? Estavam lá. Portanto, davam aulas também. E as aulas deles eu terminava com palma. Chegaram ao extremo de criar problemas. E nós a criar compromisso. Na hora de terminar a aula, baixa o tom para não haver... Foi bonito. Eu digo isso com alegria. Foi bonito porque nós conseguimos viver num outro país, renascendo, apesar do sofrimento. Eu perdi minha mãe e perdi meu pai no exílio. Minha mulher perdeu a mãe estando no exílio. Isso tudo são sofrimentos que não se apagam. Cada um de nós se lembra daquele instante que você recebe um telefonema sobre algo. Enfim. Mas afora isso que é uma coisa inelutável na vida. Vimos os filhos crescerem, já falando espanhol correntemente. Meu filho mais velho que hoje é um economista, né? Quando viaja por aí em seminários. Ficam a perguntar, qual é exatamente o seu país de origem? Porque quem é espanhol é, mas não é chileno. Não é argentino. É que é. É o espanhol que ele de alguma maneira criou, né? A cassação era por 10 anos os direitos políticos. Eu acho que, não sei se o senhor contava cada mês, cada dia, o final da cassação. Estava no exílio, ainda no Chile. O Chile tinha mudado de governo. Em 1970, a Unidade Popular ganha as eleições num país partido, dividido. Acho que como estava, ou ainda mais, mais dividido que o Brasil em 64, estava o Chile em 70, naquela situação toda. O senhor ainda continua no Chile. O senhor teve algum processo, algum IPM, aqueles trágicos inquéritos policiais militares feitos pelo regime militar alguma vez, além da cassação, que é uma coisa drástica, violenta. O senhor teve algum inquérito, de alguma forma, que atingiu o senhor naquele período, no período que o senhor estava exilado? Aqui. Aqui, sim. Porque aquela coisa que eu contei ainda agora do coronel Jefferson, eu contei aqui, debaixo de gravação, não sei. Ou foi lá fora. Contou aqui. Contei. Pois bem. O coronel Jefferson, com essa história, eu fiquei apontado como sendo o comandante civil da Revolução. Bem, como é que isso cresceu como notícia, eu não sei. Mas havia uma figura, que eu não sei repetir o nome, que era o grande líder do Partido Obreiro Trotskista, da América Latina. E ele vivia na Argentina. Então, ele era o grande teórico, tido como tal, do Trotskismo. E, para eles, a Revolução estava ali sempre pronta para estourar, não é? Bom, não sei como ele soube que eu tive esta história de ter sido convidado, porque eu não fui além disso. Eu não atravessei a fronteira nem um pé. Bom, aí ele faz uma enorme análise sobre o começo da reabertura da Revolução no Brasil, Revolução contra o governo, contra o regime militar. E eu, como líder civil, está lá. Aí, meu Deus, como é que falta o nome? Não é o Posadas? É, não. Não, nós temos que eliminar esse cidadão. Não é possível. Não é possível. Mas é demais. É o Posadas. É o Posadas. Foi meu presado. Há um artigo do Posadas nessa época, em que seu amigo é louvado como líder da Revolução, líder civil. Bom, pois disso resulta um processo militar. Eu tinha processos de diversas índoles, muito mais tentando, por exemplo, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social na época. O IAPI, na época, era o quarto orçamento da República, da União, do Estado de São Paulo, da capital de São Paulo. E o IAPI era o quarto. Bom, então, era uma massa de recursos fantástica. Então, o que jogaram de luzes na investigação ali foi enorme. Ah, mas eu tenho enorme orgulho, porque quando terminaram o inquérito sobre o IAPI, que foi exatamente o centro da pesquisa, termina com um elogio absoluto de respeito à administração do IAPI. A minha. O presidente ali chamava-se Armando Marcondes Machado Júnior, uma figura notável. Advogado. Advogado. Um grande inimigo. Uma figura notável. Mas não importa, era a minha administração. Então, tivemos desse tipo. E tinha saído tudo mais do que limpo, não é? Graças a Deus. Mas aí, com essa história do Pousadas, o exército no Rio Grande abre um inquérito policial militar, um IPM, para verificar a minha militância revolucionária armada. Foi uma parada, foi uma parada. Quem acabou sendo meu advogado foi o Zé Carlos Dias. Eu ganhei numa junta decisória, não sei como é que chamava, eu tive dois votos a favor e um contra. Mas não é só brincadeira de um contra, podia ser dois contra, né? Tive. Mas também foi só esse. Foi só esse. Foi só esse. E aí, muda o governo, ganhando idade popular, o senhor continua trabalhando na OIT, lá no... Mais do que nunca. Mais do que nunca. Ah, me deixa dizer. Sim. É que está entrando... Mas isso aqui também é um pouco de mim, não é só o geral, né? Claro, claro. Uma coisa. Desempregado. O tempo que já lhes disse. Num certo momento, eu sou convidado para ir a um jantar na casa do ministro Jacques Chonchol, que era ministro da Reforma Agrária. Sim. Por que eu convidado? Eu não tinha nem minha relação pessoal com ele. Não é? Eu disse, bom, eu fui ministro, cordialidades, que os chilenos estiveram muito conosco, né? Fui lá para o jantar. Quando eu chego lá, era uma casa, e a senhora que me recebe, eu olho, uma senhora, não parecia chilena, cumprimento, e eu disse, não me diga que é Almina Afonso. Eu como, enfim, você não é homem. É claro que sou, Almina. E você? Eu sou fulana de tal. Maria Edi Chonchol. Quem era? Mulher do Jacques Chonchol. Ela brasileira. História. Nós temos sido excelentes amigos na luta estudantil em São Paulo. Eu, presidente da União Estadual dos Estudantes. Ela é militante no Sede de Sapiência, escola de psicologia, etc., Sede de Sapiência. E, num certo instante, ela vai para a França, muito católica, e foi fazer cursos, eu não sei, de sociologia, encontram um chileiro chamado Jacques, que também fazia cursos lá, inclusive, de enólogo, etc. Encontram-se, casam-se. Lá está ela casada no Chile. E eu tinha tido com ela uma relação muito próxima, porque o secretário-geral da União Estadual dos Estudantes, Maurílio Laterza, do qual eu era o presidente, era namorado dela, aqui. E ela tinha uma prima muito bonita, de cabelos longos, negros. E eu, embora fosse rigorosamente comprometido emocionalmente com a Lígia que morava, era um homem jovem, de olhos abertos. O Maurílio achou que eu devia ir tomar um lanche na casa da Maria de Pará, enfim, Pará, quem sabe lá, nos chilenos diriam assim, por si las moscas, por si acaso, por si las moscas. Aí fui eu, encontrei a tal moça. E por conta disso, fiquei amigo com a Maria de Pará e a luta estudantil, lá vai a Maria de Pará para a França, lá vai ela para o Chile e lá está ela casada com o ministro da Reforma Agrária. Ao mínimo, que alegria, foi uma festa. E tua senhora, não veio? Eu continuo sem ter podido trazer a minha família, eu continuo desempregado. Não diga, você continua desempregado. Já havia vários meses que eu estava lá. Ela chama o marido. Jaxi, quero te apresentar um grande amigo meu de juventude e tal. O Jaxi, aquela vaga que havia na OIT para o trabalho no Iscira, já foi preenchida? Ali. Ele diz, olha, creio que não, porque eu teria sido avisado. Creio que não. Por quê? Ah, porque eu gostaria que você designasse o almino. Sem dúvida, eu poderei, mas converso como que ele diz, não posso nomear. Eu vou conversar. Por que não marcas uma audiência no dia seguinte, amanhã? Ele diz, Maradi, eu preciso ver a minha agenda, eu não sei de memória como está a minha agenda. Eu ligo amanhã de manhã para a tua secretária. No seguinte, ela liga para a secretária. Marca com a secretária de audiência, eu vou visitar o Jaxi e saio nomeado. Não nomeado, quer dizer, indicado à OIT. E da OIT eu viro funcionário das Nações Unidas, ganhando 2.500 dólares. Veja como é, fantástica a vida. Não é? É verdade. E eu volto para aquela história do que eu contei. Ah, não contei. Eu aqui, eu não vou contar aqui. Você sabe o que eu quero dizer. E nesse cargo o senhor permanece no Chile durante alguns anos, até o golpe do Chile. Até a queda de Alende. Até a queda de Alende. Como é que foi a queda do Alende? O senhor estava naquele fatídico 11 de setembro, o senhor estava em Santiago. Em Santiago. Aí qual foi a sensação, o senhor com a família vendo tudo aquilo, aquela loucura toda? O quadro já era inquietante. Sim. Porque era visível que o confronto era absoluto, não é? Até porque não era uma mudança qualquer, uma mudança profunda, não é? Com respeito às liberdades e os direitos individuais. Fazia parte do compromisso e do programa da unidade popular, como se dizia. Mas isso não impedia que quem teve a sua terra expropriada para efeito de reforma agrária, ou aquele que teve a sua empresa, as empresas mais ou menos monopólicas, desapropriadas, ou a banca, a banca acabou, a banca privada acabou. Era uma banca estatal, ou o cobre que deixa de ser algo explorado e exportado por empresas internacionais e vira realmente uma exportação do governo do Chile. Essas mudanças foram profundas e, claro, jogaram a contradição à luz do dia de uma maneira crescente, crescente, crescente. Enfim, nós, brasileiros, antevíamos, mais do que antevíamos aqui, o confronto inevitável. E os chilenos não acreditavam. Os chilenos diziam, porque tinham uma tradição democrática já intensa, dizer, aqui não se passa a isso. Isso aqui não é a Argentina, nem o Brasil. Era o que diziam para nós. E nós ali um pouco acanhados, até que finalmente chegou o confronto num nível tal...